A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SALDANHA SALDANHA Joga por dentro O Elber na letra Devolveu pro SALDANHA Perdeu a bola o Cristiano Rodriguinho botou na frente pro SALDANHA SALDANHA OPA! OPA! É, passou pela base lá também Sub-20 Sub-23 Vamos ver o SALDANHA Já pra primeira do Bahia Dentro da área SALDANHA Passou bem Tentou o cantinho e jogou pra fora E ainda vai tá vindo Tupando pra manga Daqui a pouco vem o Luiz Felipe Freitas aí Olha o Bahia Acho mesmo que o Gui A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira fase surpreendido pelo River do Piauí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL